Tira foto de você. Olá, eu quero... Eu tô aqui no mercado. Tudo muito... Chato. Tudo... Olha ali, tem aquela patada que a gente encontrou. Olha, olha a patinha. Espera, espera. Espera. Olha, mamãe. Aquela patada que eu vou fazer com essa gente. Uma outra patada e aquela outra patada. Não gosto de patada. Não gosto de patada. Pode pegar tudo. Pai, pode pegar alguma coisa? Cara, tendo à toa do carrinho lá. Não vou acabar de me fazer isso. Olha, pai, alguém da Páscoa. Olha, pai, alguém da Páscoa. Tem aqui... Um pouquinho chato. Ou ovo ou o bichinho. Escolhe o bichinho. Escolhe o bichinho. E o ovo? Bichinho ou ovo? Ou ovo. Bichinho ou ovo? Escolhe o bichinho ou ovo? Escolhe o bichinho ou ovo? Escolhe o bichinho ou ovo? Olha, pai, quem não gosta, você compra para mim? Escolhe o bichinho ou ovo? vi w mim uma coisa... Ovo e ovo tem um G ofiinho. Escolhe o bichinho ou ovo também! Enfim. Ex-prime o biginho ou ovo? Banco-Gibirs.